Na tarde da última quinta-feira, dia 5, um sargento da Polícia Militar do 18º BPM foi morto em uma possível tentativa de assalto. O sargento Borges Diniz tinha 40 anos de idade. Era lotado na 5ª Companhia da cidade de Tuntum, desde a sua formação, no ano de 2007. De acordo com o comandante da Polícia Militar, Diniz retornava para a cidade de Tuntum após cumprir plantão como dentista na cidade de Matões, quando foi abordado por pelo menos duas pessoas. Em seguida, foi alvejado com o disparo de arma de fogo. Após ser atingido com um tiro, o sargento Diniz caiu aqui, às margens da BR-226, na altura do quilômetro 180, na entrada da cidade de Graça Aranha. A gente acredita que foi uma tentativa de assalto. E ele reagiu à tentativa e o desfecho dos meliantes não era esse. Eles esperavam que ele descesse da moto e entregasse. E ele tentou sacar a arma e foi alvejado com o disparo. A gente percebe que o disparo foi lateral. Então, é certo que o garupa vinha emparelhado com ele. E ele tentou reagir e, infelizmente, foi alvejado e foi um disparo fatal. Mas nós estamos diligenciando, nós estamos em diligência, né? Toda a área do 18º Batalhão. Uma grande perda para familiares, parentes e amigos. Uma dor que chega a transbordar pelos olhos e traz um desejo de justiça. Sofrida, é ruim. É ruim. Não só por se tratar de um policial militar, mas de um policial que a gente não tem o que dizer. Nós não temos palavra para conceituar a performance do sargento Borges Diniz em serviço e como pessoa. Um exemplo mais é assim mesmo. Deus leva os bons. Agora, uma coisa é certa. Nós vamos chegar aos autores desse homicídio. Você pode ter certeza que nós vamos chegar. É questão de honra para a unidade, para os companheiros dele. E nós vamos fazer de tudo para chegar aos autores. Pode ter certeza. Já tivemos a prisão de um suspeito. Já temos a prisão de elementos suspeitos. E agora é trabalhar juntamente com a polícia civil para a gente chegar aos autores desse homicídio. E que o mesmo vai responder. O corpo do sargento Diniz ficou por alguns minutos no batalhão da polícia militar de presidente Dutra. Recebendo a última homenagem dos colegas e amigos. Tropa, sentindo! Em continência ao nosso sargento Erisnaldo Borges Diniz. Apresentar! Nesse momento, o corpo do sargento Diniz está aqui no 18º BPM da cidade de Presidente Dutra. E agora será levado para a cidade de Tumtum. Onde ele estava lotado na 5ª Companhia da Polícia Militar. Em seguida, o corpo segue em cortejo fúnebre para a cidade de Barra do Corda. Onde residem os seus familiares. Onde ele estava lotado na 5ª Companhia da Polícia Militar. Onde ele estava lotado na 5ª Companhia da Polícia Militar. Erisnaldo Borges Diniz era casado. E deixa um filho de 10 anos de idade. Além de um legado de honra e fé. Ó Senhor, te louvarei Pois meu colega é tua vida E nunca me cansarei Tu não...